Música Oh yeah Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panturro, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma, 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 calma Amor, tentador, eu vou contar do recado Tem paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com elas, mas é pensando em você Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tchau, tchau, tchau! Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tuts, 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 tuts Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.